Começando mais uma vez com notícias sobre violência contra a mulher. Em Itapetininga, um homem de 32 anos foi preso em flagrante por agredir a esposa. O caso aconteceu na Vila Nova. Depois de denúncia anônima, policiais chegaram até a casa e encontraram a mulher com ferimentos na boca e no braço. O marido negou a agressão, mas foi levado à delegacia e acabou preso por violência doméstica. Como a fiança estipulada de R$ 3.150 não foi paga, ele está preso. Então, vamos lá.